A Igreja São Roque de Coronel Vivida passa por reformas, por isso as celebrações estão sendo realizadas no pavilhão da Igreja Matriz. Hoje em especial, Missa do Padroeiro São Roque. Na celebração, muitos padres que já trabalharam na paróquia e o Bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar Hértil. Para celebrar o Padroeiro, foi realizada uma intensa programação. Nós tivemos a dinâmica da visita do Padroeiro nas comunidades, também tivemos um momento social, momento cultural, apresentação teatral da própria vida do nosso Padroeiro, São Roque, e agora nós vamos fechando esse momento bonito, solenemente, para louvar e bem dizer a Deus tantas graças recebidas. Tudo foi possível graças ao apoio da comunidade. A nossa gratidão a tantas pessoas envolvidas na dinâmica social, cultural, espiritual e na partilha. Cada família católica da nossa paróquia recebeu um envelope para uma oferta ao nosso Padroeiro. E ao abrir, então, esses envelopes, nós percebemos a generosidade do nosso povo e sempre falávamos que é um retorno positivo da própria evangelização que vai acontecendo nessa paróquia, atendida pelos padres palotinos, as irmãs que aqui trabalham também. E aí, o nosso objetivo final é a conclusão das obras de reforma da nossa Igreja Matriz. Dom Edgar, sempre que pode, visita as paróquias para celebrar com as comunidades o exemplo dos santos padroeiros. A centralidade sempre é Jesus Cristo, o Evangelho, a Eucaristia e a Igreja. Mas por que a Igreja faz memória e celebra? Exatamente porque os santos e santas foram homens e mulheres que viveram o segmento. Ou seja, viveram e optaram pelo Evangelho, optaram pela vida de Cristo, ou seja, uma vida cristã exemplar. E nós precisamos de figuras exemplares, figuras pelas quais, olhando-as, podemos dizer e com certeza responder ao chamado de Cristo. Então, celebrar os padroeiros é dizer, é continuar dizendo, Deus continua realizando obras através de homens e mulheres que optaram pelo Evangelho. São Roque nasceu no final do século XIII na França numa família nobre. Recebeu uma sólida formação cristã, mas perdeu os pais ainda na adolescência. Deixou a riqueza com o tio e mudou-se para a Itália, onde a peste negra era intensa. Ele contraiu a doença, mudou-se para uma floresta onde foi curado. E passou a dedicar a vida para curar e cuidar dos doentes, dos enfermos da peste negra. Foi preso, acusado de espião e morreu na cadeia aos 32 anos. Esta imagem é emblemática. Quando Roque viveu na floresta, conta-se que foi alimentado por um cão. São Roque não é canonizado, mas reconhecido pela igreja como um santo popular. É protetor dos médicos e muito invocado nas pandemias. Durante a pandemia, inclusive eu, dentro da literatura da nossa igreja católica, encontrei várias orações, várias invocações ao redor do mundo de orações que foram constituídas, inclusive neste período, pedindo a intercessão de São Roque pelo fim da pandemia e também pela intercessão de São Roque pelos que estavam doentes, hospitalizados e muitos com certeza foram curados a partir da intercessão de São Roque.